Tô de namoro com uma moça solterona Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africano, italiano ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desacoçoa E o gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário aos meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é granddaughter F roubliada velha é que faz comida boa É sempreальное, é que faz comida boa Porque ela ainda é uma redémina O que vem families carece Que deve shoesar